Música Durante os 389 anos da colônia e do império, pouco ou quase nada se fez pela saúde no Brasil. Já naquele tempo, o acesso aos tratamentos variava de acordo com a classe social. Os pobres e escravos viviam em condições muito duras e eram os primeiros a cair por terra. Já os nobres e os colonos brancos com posses tinham acesso aos médicos e remédios da época. E assim, maiores chances de enfrentar as doenças e a morte. Para a maior parte da população, a opção eram as santas casas de misericórdia, implantadas pelos religiosos. Mas os hospitais viviam na pobreza e, na maioria das vezes, os tratamentos não iam além da canja de galinha e da caridade. Os doentes recorriam aos curandeiros ou similares, na época, os grandes conhecedores das terapias de cura e do poder das ervas medicinais brasileiras. ... ... ... Tchau, tchau.